Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Ai, me solta a porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta a porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta a porra Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar aonde tu assusta, aonde tu desce, aonde tu soube, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da caidola me solta porra Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Ai, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta porra Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que teu ouro falar Aonde tu senta, aonde tu desce Aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Ai, me solta porra Me solta porra!